Música Cada vez mais pessoas estão buscando abrir o seu próprio negócio com o objetivo de mudar de vida e de carreira. Mas esse caminho de empreender não é fácil. São diversos pontos que precisam ser analisados. Criação de marca, definição de preço, escolha de ponto comercial, logística de entrega, estratégias de venda, enfim. Se você não está preparado, o seu negócio pode declarar falência antes dos dois anos. E por que eu estou te contando isso? Porque aqui na Unidave o acadêmico não vive só em sala de aula. Quando sai para o mercado de trabalho, ele está pronto com as vivências teóricas e práticas. Um exemplo disso foi a atividade proporcionada a 60 acadêmicos do curso de administração na disciplina de marketing. E desenvolveram e lançaram o produto com o desafio de aplicar os conceitos que aprenderam em sala de aula. O grupo da Jennifer criou uma kombucha personalizada. A ideia da empresa é fornecer a base com os sabores de morango, limão ou laranja. E o cliente pode escolher os adicionais, como cravo, canela e chantilly. A estudante da terceira fase de administração explica qual a etapa do trabalho que mais exigiu do grupo. Foi um desafio principalmente porque teve que ser um trabalho completo. Então a gente criou desde o zero esse negócio, a ideia de negócio. E a gente teve que pensar em todas as estruturas e todos os processos de marketing. Então desde a parte de divulgação, propaganda, promoção, como que a gente ia estruturar o custo e o preço do produto. Como seria a cadeia logística de distribuição que a gente faria. Então foi um pouco complexo, né? Mas é recompensador a gente ver que o trabalho deu certo aqui na feira e poder mostrar também para os demais colegas. O negócio da Jennifer e de todos os demais acadêmicos que participaram dessa ação nasceu na disciplina de marketing 1. O professor, quando começa o semestre, o professor já apresenta o projeto para os alunos. E a partir da proposta do projeto, os alunos vão estudando os conceitos e aí vão desenvolvendo o projeto. Então na realidade é um projeto que os alunos envolvem o semestre inteiro. Isso, de novo, além de se colocar em prática, mas também promove a integração da turma, a integração das equipes, né? E os alunos se sentem satisfeitos com o resultado alcançado no projeto prático. O professor responsável pela metodologia explica quais foram os desafios propostos aos acadêmicos. A disciplina de marketing 1 é uma das disciplinas profissionalizantes do curso de administração. Então nesse semestre eu estou administrando essa disciplina e a gente adotou uma prática diferenciada, uma metodologia ativa, colocando teoria na prática. Então os acadêmicos desenvolveram o produto desde o início do semestre e agora no último dia estão apresentando esse produto utilizando todos os conceitos de marketing que aprenderam, que pesquisaram durante o semestre na sala de aula. O trabalho envolveu cerca de 60 acadêmicos, que além de receber o conteúdo teórico, conseguiram utilizar os conceitos adquiridos para efetivamente apresentar resultados. Para conseguir trabalhar nesse projeto nós tínhamos que buscar conhecer um pouco de cada área da administração, né? Para conseguirmos definir alguns pontos do marketing, porque além daqueles pontos da disciplina, nós também tínhamos que buscar algumas coisas de outras unidades que já tivemos ou que ainda teremos, né? Por isso então tivemos que fazer essa integração entre diversas unidades curriculares para conseguir desenvolver o projeto. Isso é muito importante, né? Para o nosso desenvolvimento dentro da academia, justamente porque a gente aprende todos os princípios, principalmente do marketing, que faz parte dessa matéria. Então, da criação de um produto, da divulgação de um produto, de como botar esse produto no mercado, de como oferecer esse produto no mercado. Então isso para a gente é algo muito importante. Então, vamos lá.